Aí gurizada, ainda estamos aqui, ó Os guris desses Ai, ai, ai Estamos aqui no Bagoraro ainda, ó Eu já fiz uma homenagem pro Bag e pro Pegoraro, ó Bagoraro Cês tão maluco Minha câmera tá toda suja Só montar o bagulho já tá com o Força Gato na mão, hein, gordinho Começar a revendar as coisas, velho Se não eu chegar aqui Não vai, não vai, não vai Ele só fica sapateando ao redor Sapatateando e olha Mas quer ver essa pezinha no chão hoje, ó O rechão do baço, ó Cê tá doido Vai ficar socada, pezinho Tá maluco, meus amigos Tá retornando Tô barba O Caio acordou agora, pelo jeito Bagoraro Saiu o cargante Tu tá maluco O Alessandro tá lá fazendo as reformas? Hã? É, é, é Tu é louco O Daniel, o... Bagoraro Já fez? Tá aqui Camila, tu vai fazer onde já tá feito? Quem tu vai fazer é pintar? Bora Vai sair fora O que que é? O que que tu fizer? Ó, pra dar um dia pro carro Quebrou o vidro aqui, ó Quebraram, desmancharam o banheiro, cara Tu tá doido Hã? Tu é louco, cara Ó, caminhonetona aí do... Do Alessandro Blessed Careta, mano Olha, eu tô com um grampo no cabelo, ó Cê tá doido Enquanto não sai carga, não vai ficar aqui Acho que não tem o que fazer A hora que sai uma carrada, não vai... Que bota Hoje é terça-feira Não fizemos nada Ó, o Caio Adianto, vai! Tu tá maluco? Quem é louco de dar a moto na mão do Caio, ô? São retardados, cara Olha aí, olha aí Que perigo, ô Isso daí é muito perigoso Olha aí, ó, o caminhão do cabelo Que o bago tinha buscado lá pra baixar a frente Mas não baixou Não baixou muito Tu tá maluco? O pegou horário, o bagou horário, tá lá? O cargo tá ali, sem carada Você tá maluco? Vamos, vamos Vamos d'á-la, hein? Vai, bagou horário Vai, vai Vai arrancar os pneus fora, ó Falou Cuida mais Se cuida, garçom Você tá doido, ô? Vai, caldo por isso Olha lá, as carranquinhas lá Tomando uma piova Tu tá maluco? Como é que tá o nível? Você tá doido Caro de barba E aí Bagou horário O bagarão do bagou horário O bagarão é mais grande que eu Da mesma altura Você tá doido É os gurizos, né? Como é que é teu nome mesmo? O William O William Tu é da onde, William? Vai dar um grauzinho ali na motoca ali? Tu é da onde, William? Ele navega ali, tô Ah, tu é daqui do navega Você tá doido Vamos d'á-lhe um grau? Vai, vai, tá ali, tá ali Dá-lhe grau, então Vai chover E aí, São Pedro Ajuda a nós Ajuda a nós Ajuda a nós Eu achei que ele tinha um soldado Eu achei que era soldado Eu achei que era soldado Olha o cheiro do que lá Um gato passando em cima Olha o Marco Quintura do Paraguai Quem é Marco Quintura perto de nós? Quem é Marco? Eu nunca ia falar desse louco Marco Quintura Zé, Maicão? Aí, ó Peguei umas aulinhas de spray Engraçado que todo mundo vai pintar Lembra do Marco, né? Do Marco, né? Não sei Pode ver que o cara é base De tudo, né? É, como é que é? Os pais das pinturas Não, mas é que fala Não é base É referência, cara Referência É, referência Eu, ali, ó Vocês fico mostrando Nem pode ajudar o cara a pensar Mas o... 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 O Barca tá pra... O... O Barca tá fazendo um fumê Tá bom, cara Tá? A primeira mão que encheu essa casa Não, velho Já corre tudo Puta, maluco Eu vi fogo ali, ó Você não vai tomar banho, ô Bagoraro? Tô indo, ó Tô indo Banho, ó Me dá duas horas Tô lá, mano É, como é que é show de luz, ó Tu fez fosquear o bagulho Puta, maluco Tá, esse cubo aqui? Esse cubo deixa assim, original Não Não, né Tem que pintar de silva Vocês tem que dar um jato de areia Pra tirar essa grossura aí Ó Vai, tira a etiquetinha ali, né Detran, São Paulo Detran Tem que passar pelo Detran, você? Tu tá maluco Quem coloca aquele adesivo lá também era muito à toa, né Meu Deus do céu Tá com 60 anos Foi tu, ô Basso? O Gordinho, Gabriel? Sei Sempre largando desculpa no rabo dos outros Boa lá, tia, aquela etiqueta lá do lado Sou frigo Não, você tem que jatear, né Amém 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 Amém